Gente, vocês pediram e eu voltei pra contar mais uma história, mais um perrengue aí com a amiga. O ano era 2018 e eu estava começando a trabalhar com o Instagram, que sempre foi o meu sonho, assim. E eu fui convidada pra ir num evento. Eu tava muito animada, gente, porque ia estar a cidade toda, assim, e eu ia lá, né, blogueirar. E eu tinha uma amiga que ela sempre falava assim, Nossa, eu não sirvo pra essas coisas de blogueira, eu não gosto disso. E eu, tá ok, né, ela pode não querer trabalhar com o Instagram, não querer ser influenciadora, ué. Comentei desse evento pra ela. Toda animada, falei, amiga, eu fui convidada pra tal evento, vai ser muito top aqui, não sei o quê. Ela começou a olhar com essa cara. E começou a falar, como assim você vai nesse evento? Nossa, que fim de carreira. Sério, você só vai pra passar vergonha. E eu ok, né, fiquei meio assim, mas eu não ia deixar de ir. Ela, sério, você não vai nesse evento, né, fala sério. De tanto ela encheu a minha cabeça. Eu falei, não, quer saber, eu não vou mesmo, né, deixa eu ir pra lá. Chegou no dia do evento, não tava aparecendo nada de story dela, tipo, nada. Fui à noite, eu e minha mãe, que me acompanha em tudo, aí eu tava tirando foto e tal, e fulano achando que eu não tinha ido. Quando eu olho pra porta, e ela aparece. Aparece com a make mais top. O look perfeito, escolhido a dedo. E com um fotógrafo particular. Gente, nem eu tinha fotógrafo. E eu fiquei sem reação, gente. Ela fingiu que não me viu. Mas eu não ia deixar passar, né, claro. Fui lá e falei, oi, fulana. Como assim, doida? E ela, oi, tudo bem? Completamente sem graça, gente. Sério, ela ficou assim, ó. Tudo bem? Não comentou nada sobre, eu também não falei nada. Ela foi lá pro canto dela. Bloggerou o evento inteiro. Nem falou comigo. Fiquei no meu canto. Quando chegou no dia seguinte, eu vi que ela tinha me bloqueado dos stories. E tava lá, stories escolhendo a roupa, o cabelo. Super animado pra esse evento. Tipo, era o evento da vida dela. Era um evento fim de carreira que eu ia passar vergonha? Gente, eu fiquei de cara de verdade. Mas acho que ela mesmo se envergonhou, né? E eu nem precisei falar nada sobre, né, gente? Mas vocês verem que amiga, ela realmente não queria mesmo que... Era que eu fosse, né? Mas é isso, gente. Cada uma que a gente vê, né? Eu vou contar essa história pra vocês, mas eu não sei se a gente acha graça, se a gente sente pena, porque de fato é tudo muito confuso. Mas ok, vamos lá. Ei, fica aí que tem história nova. Alguns anos atrás, a minha mãe resolveu fazer a minha festa de 15 anos, sabe? Com direito a tudo. Baile, vestido, príncipes, tudo que tinha direito. E eu deixei ela organizar. Era um sonho da minha mãe que eu tivesse. E eu também queria, hein? A minha mãe organizou tudo exatamente do jeitinho que ela queria. E o meu irmão, nessa época, ele tava conhecendo uma moça, que ela era, tipo, uns dois anos mais velha do que eu só, sabe? E ela cantava também. Então a gente teve a brilhante ideia de convidar ela pra cantar na hora da valsa com todos os príncipes e as convidadas lá. Enfim, vocês sabem, né? Tem que ter 15 meninas, 15 meninos, enfim. Só que eu não tinha tudo isso de amigo, nem tudo isso de gente que eu queria convidar. Então a gente decidiu que ela seria uma das que iria dançar também. Ou seja, ela iria dançar e cantar ao mesmo tempo. Fizemos a proposta pra ela. Ela amou a ideia e aceitou de cara. Tinha um espaço aqui na nossa cidade que eles trabalhavam com roupas de debutantes, de príncipes e afins. E nós decidimos que as cores seriam amarelo e branco. E todo mundo iria usar a mesma cor. Até eu mesmo que era a debutante, que poderia me diferenciar das meninas, não quis. Então todas nós usamos amarelo e branco. E aí eu já tinha acertado qual seria o meu vestido da hora da valsa, né? Daquele início e tal. E eu voltei na loja pra acertar qual seria o meu vestido da abertura de pista, sabe? Na hora da dança, que a gente troca de roupa e tal, fica mais confortável. E pasmem, quando eu cheguei lá, A vendedora disse que uma das meninas que também ia dançar atinei do lar ia encomendar um vestido exatamente idêntico ao meu. Só que rosa. Aí eu fiquei assim, por que ela quer um vestido igual ao meu? Sendo que seria igual apenas o vestido das 15 meninas. Seria o igual. O meu seria diferente. Só que as cores seriam as mesmas, sabe? E ela encomendou um vestido igual ao meu, só que rosa. Aí eu fui ligar pra ela pra saber o que tá acontecendo. Por que daquilo, né? E quero te dar um recado muito, muito, muito importante. Se você aí é maior de idade e tá precisando de uma rendinha extra ou adquirir a sua independência financeira, vai que de repente você tá desempregado, né? Entra agora no link que tá na minha bio, fala com a minha amiga Ana que ela tá mudando vidas. Todo dia eu recebo feedbacks de alunos dela que tem faturado muito todos os dias, tipo sete dias por semana. Então não perde tempo. Entra agora no link que tá na bio, fala com ela que ela vai explicar como você faz pra trabalhar com a internet e trabalhando de casa ou de qualquer lugar. Isso a minha mãe ligou lá pra doida, né? Pra perguntar o porquê que ela tinha encomendado um vestido diferente das meninas e principalmente igual ao meu. E de outra cor ainda, né? Aí ela simplesmente falou pra minha mãe assim, mas eu sou a cantora, eu tenho que me diferenciar de todo mundo. Parte 2. A minha mãe foi explicar pra ela que não era bem assim e tal, que as coisas funcionavam e não sei o quê. E depois de muita, 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 muita conversa, ela pegou e falou que tudo bem, que ela iria usar o mesmo modelo das meninas, a mesma coisa e tal, mas iria tirar uma coisinha aqui e uma coisinha ali porque ela queria de fato se destacar no meio de todo mundo. Aí tá ok, né? Deu pra ceder nessa questão. Beleza, quando tava chegando perto já do aniversário, ela perguntou pra minha mãe se ela poderia levar uma prima dela pra acompanhar ela nesse dia. A minha mãe falou que tudo bem, que ela poderia levar sem problemas. Pasmem, quando ela chegou com a menina no dia da festa, a menina era simplesmente uma fotógrafa profissional que ela tinha contratado pra bater foto apenas dela lá no dia. Mas até aí, ok de novo. Eu anotei o vestido dela, de fato, ela tava usando o vestido amarelo e branco igual das meninas, porém, era um modelo totalmente diferente. Parecia um vestido de noiva, sabe? Todo rodado, cheio de babado, renda, brilho. Ela simplesmente tava chamando mais atenção que a própria decoração da festa. A minha mãe ficou louca e começou a brigar com ela, falou que não era aquilo que a gente tinha acertado e tal, que tudo bem ela usar um acessório aqui, uma coisinha ali pra destacar, mas ela simplesmente trocou todo o modelo e tava com um vestido muito, muito, muito chamativo. Depois a minha mãe acabou de falar pra ela, não, a gente vai começar depois, não vamos estragar a festa, já tá aqui mesmo, né? Gente, ela simplesmente começou a querer chamar atenção na festa demais. A música que era pra ela cantar uma, ela cantou três, e toda hora ela ficava pedindo pro DJ parar de tocar pra que ela pudesse cantar mais uma música. Ela bateu foto na mesa de aniversário com vários convidados, menos comigo. Ela ainda levou um segundo vestido pra ela usar na hora da abertura da pista, né, da balada e tal, e era um vestido extremamente parecido com o meu, muito igual, mudava só a cor. E ela queria fazer a abertura, ela se esqueceu que quem tem que fazer a abertura é a debutante, né? Ela não queria que eu fizesse ela, ela queria fazer a abertura da pista. E até que a minha mãe se estressou tanto porque ela tava chamando muita atenção na festa, que a mamãe acabou discutindo de novo com ela e mandou ela embora. E tudo bem, ela foi, mas o pior ainda bem. Antes de eu finalizar essa história, lembra do recadinho do vídeo anterior? Não lembra, pois então eu vou reforçar. Se você tá precisando aí trabalhar de casa, ou de qualquer lugar que você estiver tendo apenas o telefone, internet, muita força de vontade, entra agora no link da Nabil, fala com a minha amiga Ana, que ela vai te ensinar um método maravilhoso pra você aprender a trabalhar usando celular, usando a internet, trabalhando simplesmente em qualquer lugar. E o melhor de tudo, faturando simplesmente todos os dias, sete dias por semana, de domingo a domingo. Então entra agora no link da Nabil, fala com ela que ela tá te esperando. Gente, ela simplesmente criou um álbum no Facebook, sabe naquela época que todo mundo criava álbuns no Facebook? Colocou assim, 15 anos da fulana, que era o meu nome, né? E Paz, mas não tinha uma foto minha sequer nesse álbum, era só a foto dela e dos meus convidados. E um tempo depois, alguns anos depois, quando eu comecei a organizar o meu casamento com o meu noivo, ela simplesmente me mandou um direct se autoconvidando pra minha festa e pedindo pra cantar de novo. Vocês acham que eu aceitei? Óbvio que não. Agora me contem aqui, o que vocês acham? Eu não sei se eu acho graça, eu não sei se eu sinto pena, eu não sei. Porque de fato foi tudo muito confuso. Eu acho que ela tava querendo viver o sonho dela ali dentro do meu, né? Mas não deu muito certo. Enfim, gente, foi isso. Hoje eu vou contar onde a cliente me deu um calote profissional. Eu acho que ela já estudou em Harvard, hein? A cliente fez um pedido de 6 copos, o total foi de R$72, R$12 cada copo. Copos da promoção, pessoal. E a cliente, ela acabou se enroscando cada vez mais, porque ela demorou meia hora pra confirmar o pedido de fato, pra falar onde cair o endereço, se precisava de troco ou não. E ela tava perguntando se não teria como pagar no outro dia. A gente falou que não teria, que a gente não vende fiada, a gente somente à vista mesmo. Ela falou, não, tudo bem, pode ser. E nisso, a gente viu que ela tava meio que se enforcando, vamos dizer assim. Porque cada hora ela queria responder menos, responder menos. Ela pediu pra avisar quando saísse pra entrega. No final que a gente falou que ia sair pra entrega, ela falou pra segurar um pouco mais o pedido, que ela teria que resolver alguma coisa lá. A gente falou, ah, beleza, tá arranjando dinheiro ou fazendo outra coisa. E nisso, pessoal, ela demorou mais de uma hora pra retornar de novo. E ela falou que ela não ia conseguir ficar com os copos, porque ela não conseguiu arrumar o dinheiro. Aí, o que aconteceu, pessoal? A gente pegou e ficou com dó. Mandou pra ela o copo e o final é ter. Hoje eu vou contar o dia que a cliente pediu pra eu entrar na casa dela. A cliente pediu pra eu entrar, pessoal, na casa dela. Aí, chegando no quintal, ela falou pra eu entrar lá na cozinha. Eu entrei lá na cozinha, ela começou a conversar e falou pra eu deixar os copos na pia lá. Acho que, se eu não me engano, era três copos. Aí eu deixei os copos lá e ela ofereceu o pão pra mim. Enquanto ela arruma a mesa do café, eu vou entrar no aplicativo da Ressu. Eu ganhei três meses grátis de Ressu Premium e eu vou escutar músicas offline e também vou escutar elas na qualidade excelente. Eu sou o Thiago e tô amando a Ressu. Eu comi o pão, né? Era pão com requeijão. Aí, só o café mesmo, café preto. E depois, galera, que eu terminei de comer, ela me deu um danone ainda. Eu comi, pessoal. Tipo, eu não senti maldade na pessoa. Aí, depois, ela ainda me deu uma gorjeta. Me deu dois reais. E essa foi a cliente, uma das mais de boas que eu tive até hoje. Já aconteceu também de eu ganhar outras gorjetas de outras pessoas, assim. Mas eu nunca pedi, pessoal. Sempre eles iam de... Pra ajudar mesmo. Geralmente, eles falam que é pra ajudar na gasolina. E é isso. Essa é a história de quando o patrão da minha mãe fez aquilo comigo à força. Lembrando que a história não é minha, só tô contando pra vocês. Tudo começou quando a minha mãe começou a trabalhar numa casa de uma família muito rica. Eu comecei a ir no trabalho da minha mãe pra ajudar ela. E desde o primeiro dia que eu fui, ele começou a me dar aquelas olhadas, sabe? Mas não passava disso, então tava tudo bem. Até que um dia minha mãe precisou ir limpar a piscina. Que ficava um pouco longe da casa. E eu fiquei sozinha. Quando ele percebeu isso, ele me chamou pra ajudar ele com o problema do telefone dele. E enquanto eu tava tentando ajudar ele, ele simplesmente me agarrou. E começou a me beijar à força. Eu tentei me defender, mas era impossível. Eu era apenas uma adolescente fraca. Como ele era muito forte, ele acabou fazendo aquilo comigo ali mesmo à força. E assim que ele terminou, ele pediu pra eu não contar nada pra minha mãe. E eu saí correndo pra ficar perto da minha mãe. Eu nunca contei pra ninguém. Depois disso, a minha mãe acabou se mudando de cidade. Eu tô muito feliz que agora eu moro longe daquele monstro. Manda a história de vocês lá na rede vizinha. História de quando o meu namorado traiu a mãe da filha dele comigo. Só pra vocês entenderem, eu vou me chamar esse cara de Caio. Nós nos conhecíamos porque tínhamos vários amigos em comum. Ele namorava, mas um dia começou a postar coisas tristes no story e eu descobri que ele tinha terminado. E eu fui consolar ele, dizendo que tava tudo bem, que era só uma fase, que tudo acontece por um motivo. Mas depois de um tempo, Caio começou a ter sentimentos por mim. E ele sempre me mandava mensagens de amor, declarações, etc. E óbvio que a burra aqui se apaixonou por ele. Então, depois de conversarmos por algum tempo, eu e ele começamos a namorar. E um dia ele postou vários stories de um meme e eu reagi porque era muito engraçado. Só que o último story era de um bebê. E a legenda era, papai está morrendo de saudades. Na hora eu não entendi nada que tava acontecendo. Eu só peguei o telefone e comecei a xingar muito ele. E ele simplesmente falou assim, o que você tá arrumando? Ela é minha irmã. E a tonta aqui acreditou. Mas era óbvio que isso era uma desculpa esfarrapada porque ele tinha colocado na legenda que era o pai dela. E vocês não sabem o que acontece agora. Like pra parte 2. Parte 2 de como eu descobri que meu namorado tava traindo a mãe da filha dele comigo. Então, como eu disse, quando eu perguntei pra ele o que era aquilo, ele disse que era a foto da irmã dele. Agora, por que ele escreveu papai, eu não sei. Mas no dia seguinte ele me ligou e pediu desculpa por tudo. E aí ele criou outra conta e começou a falar comigo por essa. E ele me bloqueou na conta antiga dele. Só que antes dele me bloquear, eu vi que ele tinha postado uma foto com a mãe da filha dele. Aí foi demais pra mim. Eu terminei com ele e falei um monte. E ele apenas me bloqueou e viveu como se nada tivesse acontecido. Então eu comecei a namorar outro cara. E eu comentei em todas as fotos dele com ela que eu tinha certeza que ela não era a única mulher que ele ficava. E ela ainda teve a coragem de responder todos os meus comentários falando que eu era louca, que eu não sabia de nada. Então eu mandei pra ela todos os prints de tudo que tinha acontecido. E ela disse que eu só queria estragar o relacionamento dela e que se ela me encontrasse na rua, ela iria me bater. Eu só acho engraçado como as mulheres acham que os homens delas são tão leais. Mesmo quando explanam ele com todas as evidências e provas. Me mandou essa história na ep vizinha. E a história de quando a minha mãe namorou um traficante. Só pra vocês entenderem, quando eu nasci a minha mãe tinha 16 anos. E na época que tudo aconteceu eu tinha 8 e ela 24. Ela sempre saía muito. Ia pra casa de amigas, pra festas e me deixava com a minha avó. E foram meus avós que me criaram praticamente. Ainda bem que eu tinha eles. Em um desses bailes que ela foi, acabou conhecendo um cara. Começou a namorar ele e depois de um tempo foi namorar com ele. Eu não entendia porquê, mas meus avós odiavam ele. E eles falavam que se minha mãe continuasse namorando aquele cara, era pra ela sair da casa deles. Então ela foi morar com o cara e me levou. Foi aí que meus avós ficaram furiosos e entraram na justiça pra pegar minha guarda. Mas enquanto isso eu tive que ir com a minha mãe. No começo até que o namorado dela era legal. Mas depois ele mudou completamente. E eles brigavam muito. A vizinhança inclusive já chegou até a chamar a polícia. Quando chamaram a polícia, minha mãe disse que era ela brigando comigo. E que só morava nós duas lá. Eu não entendi o porquê dela fazer isso. Hoje eu olho pra trás e vejo que provavelmente o cara era procurado. E assim eu levava a minha vida. Todos os dias era uma briga diferente. E ele batia cada vez mais nela. Até que um dia ela cansou, pegou todas as nossas coisas e voltou pra casa dos meus avós. Ele ficou maluco. E ameaçava ela todos os dias. Quando encontrava a minha mãe na rua, batia nela. E ela já não aguentava mais isso. Até que um dia finalmente ele parou de ser visto lá no bairro. E nós ficamos sabendo que ele tinha sido preso. Depois dessa fase horrível, a minha mãe nunca mais quis saber de algum homem que não seja trabalhador. E a gente viveu nossa vida normalmente. Saímos da casa dos meus avós e hoje moramos só eu e ela. Em outra cidade. Onde eu posso viver minha vida tranquilamente sem ter que me preocupar se esse cara vai fazer mal pra minha família. É isso. Lembrando que essa história é de uma seguidora. Me siga aqui pra mais histórias e lá no Insta pra mais conteúdo. Tudo.